Oi, eu sou Daniela Rosa, sou do Centro de Referências de Direitos Humanos do Governo do Estado do Espírito Santo e estamos aqui para convidá-los, para convidá-las, para participarem do Fórum Mundial de Direitos Humanos. O Fórum Mundial acontecerá em Brasília nos dias 10 a 13 de dezembro. Esperamos encontrá-los todos lá para que possamos discutir e debater sobre as questões de direitos humanos. Vamos promover os direitos humanos no nosso Estado e no nosso Brasil.